Olá, tudo bem com você? No capítulo 2 de Juízes aprendemos que não podemos permitir que as novas gerações fiquem sem conhecer o Deus que nós conhecemos. Verso 1, Deus não quebra a sua aliança conosco, infelizmente somos nós que a quebramos. Fica claro que o anjo do Senhor aqui neste capítulo é Jesus, o mesmo que libertou Israel da escravidão e continua libertando as pessoas do pecado. O verso 2 diz, vocês não farão acordo com o povo desta terra. Cuidado com o julgo desigual. Nós devemos sim nos misturar com as pessoas, nós devemos conviver, mas sempre para influenciar, sempre para levar a Cristo a essas pessoas, nunca para serem influenciados como aconteceu com Israel. Eles se misturaram com o povo da terra e infelizmente com o tempo foram adotando seus costumes, suas práticas idólatras. Versos 2 e 3, quando somos infiéis, o inimigo que deveria ser derrotado se transforma em adversário e armadilha. Sete, líderes consagrados e comprometidos ajudam a manter o povo no caminho certo. Versos 10 a 12, o que temos feito para levar o conhecimento do Senhor à nova geração? Quando não transmitimos a herança de fé às gerações seguintes, as estamos condenando à descrença e à infidelidade. Verso 15, quando o Senhor não domina o coração, a angústia ocupa o espaço. Esse é o resultado do abandono do Senhor. Grande angústia os dominava. Verso 17, romper a aliança com Deus é igual à prostituição espiritual. Verso 18, mesmo diante de tanta infidelidade, o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diz aqui o texto. Verso 22, podemos então, quem sabe, lembrando do Novo Testamento, na versão NT, Novo Testamento, teremos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, verso 28. E verso 22, aqui deste capítulo, Deus não causa o mal, mas o reverte em nosso benefício. Esse é o nosso Deus. Ele procura nos orientar, nos guiar para que sigamos um caminho reto, para que sigamos e façamos a sua vontade, mas, quando nós nos desviamos, Ele ainda, bondosamente, procura usar essas circunstâncias, ainda que nos tragam sofrimento, para nos aproximar dEle e do caminho certo novamente. Ouçamos a voz de Deus, façamos aquilo que sabemos que temos que fazer e, como ensina esse capítulo, orientemos nossos filhos, nossos netos, para que façam a mesma coisa, sirvam o Senhor. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.